Fala galera, estamos aqui de volta no canal que eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês Dia 25 de outubro, que é o dia nacional de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo Eu vou lançar uma música chamada Quem Cuida de Quem E aí pra você saber um pouquinho mais de como surgiu essa música, como foi o processo, como está sendo o processo dela Pra lançar, acompanha o vídeo, beleza galera? Roda a vinheta! Fala galera, tudo bom? Estou aqui muito feliz pra contar pra vocês meu novo projeto Que é uma música chamada Quem Cuida de Quem, que eu fiz pra minha filha Lulu É uma música muito especial, que fala da minha relação com ela Como que eu cuido dela, como que a gente brinca, como que a gente faz as coisas Como que as pessoas enxergam a gente, né? Porque eu tenho uma filha que já é maior do que eu Como é toda essa brincadeira, essa relação, essa questão do preconceito das outras pessoas Que não acreditam que uma pessoa com deficiência pode cuidar de uma outra pessoa E também não tem problema nenhum ser cuidado por essa pessoa Então a música conta toda essa história, toda essa relação entre eu e a Luiza, que é uma relação muito, muito, muito especial E aí, como é que surgiu a ideia dessa música? Eu não tinha imaginado ela, eu tinha nunca imaginado, pensado escrever uma música E aí veio a ideia que surgiu como? Dia 3 de setembro, numa sexta-feira à noite, eu estava fazendo uma live com o Renato Oliveira Que é um dos autores da música E a gente estava cantando, se divertindo, era uma sexta à noite, coisa de happy hour E de repente o Léo manda mensagem Desafiei eles, que eles tenham algumas músicas juntos sobre paternidade Quando é que vocês vão fazer uma música sobre papais atípicos? A gente já gosta de uma bagunça, né? Então a gente aceitou sem saber o que era Vocês que são aí tão bons, vambora fazer uma música sobre paternidade atípica E aí na mesma hora eles falaram assim Tudo bem, então, por que você não começa aí? Me desafiou, mandou desafio de volta pra mim Eu, como não sou bom lá, batei no peito Peguei uma caneta da hora E saiu o refrão dessa música, incrivelmente O refrão saiu quase que naturalmente Ele entrou na live com o refrão pronto Escreveu o refrão, quem cuida de quem cuida Eu só bati ali, eu que já sou músico Bati ali, musiquei na hora o refrão E falei, ó, um refrão desse a música vai dar certo, vai ficar linda Quem cuida de quem cuida Quem cuida de quem cuida Que importância que isso tem Se juntos ficaremos bem Enfim, o Renato e o Marcel cantam bem melhores que eu Logo depois da live eu criei uma Já tinha um contato dos dois, óbvio E criei um grupo Pra gente começar a conversar A gente já é muito fã do Léo Não somente pelo trabalho dele como comediante Mas pela pessoa, pela participação Pelo discurso dele E quando a gente soube do propósito da música De escrever algo sobre Falar sobre esse papai atípico Esse pai que tem uma deficiência Que cuida de uma criança De um filho, uma filha E todos os medos, os anseios Tudo que meio que passa pela cabeça desse pai A gente se rendeu na hora A ideia, assim De sermos sim com o maior amor do mundo O Léo colocou uma letra gigante Faroeste caboclo, perdia de longe E aí eu comecei a tentar entender a ideia dele O Marcelo também A gente tentou junto dar uma trabalhada Nesse tamanho da letra Tentando pegar as histórias que ele colocou Em frases que fizessem o significado Do que ele queria dizer E ele veio logo dizendo É isso ou não é aquilo E vai corrigindo O resto a gente foi participando A gente foi compondo A gente foi ajustando Para alguém que nunca compôs Que foi o Léo compôs uma música Eu fui encaixando a mensagem dele Dentro de uma melodia E ao mesmo tempo Ele e o Renato Já foram pegando a melodia E já contribuindo O Marcelo até brincava A frase de efeito que vinha para matar Era do Léo É o compositor aí Na ato que estava enrustido E cara, ficou muito bacana Porque a gente começou a fazer o processo de criação Bem colaborativo mesmo Uma música feita a três mãos mesmo Não tinha quem se destacasse mais ou menos Marcelo veio com a melodia E nós tentamos encaixar Até que a última frase saiu O mais legal é que o projeto foi ganhando uma dimensão Que eu jamais imaginei Começou a ganhar corpo Começou a ganhar ideia Porque muitas pessoas Se encaixam nesse projeto E muitas pessoas gostam desse tema E querem mostrar também Querem fazer parte desse Pelo menos de trazer essa questão De que os pais atípicos também são capazes de cuidar Eu convidei Eu falei assim Pô, Marcelo Cara, essa música tem que produzir Não basta só um violão em voz Para a gente lançar nas plataformas De stream e tudo mais A gente precisa de uma produção Um produtor musical e tudo mais Na mesma hora eu pensei no Caio Felipe Sou Caio Felipe, produtor musical Sou amigo pessoal do Léo Que me fez um convite extremamente inusitado Eu não conhecia esse lado de compositor dele E ele junto com o Marcelo Criaram uma música incrível Que eu tive a honra de trazer à vida Quem cuidar de quem Cara, meu amigo Ele caiu de cabeça 100% no projeto De uma forma assim Linda, sabe? E chamou a galera toda Que ele tá acostumado Montanha, Alex do teclado Geral Foi lá para o estúdio E ficaram sete horas gravando Toda a questão instrumental Da produção da música Que tá linda Tenho o prazer enorme de ser uma Tanto eu quanto o Renato De sermos vans De sermos portadores dessa mensagem Podemos ajudar com esse projeto Que é deixar essa mensagem Tão linda, tão forte Para o mundo E isso foi maravilhoso Para nós A mensagem é muito grande A gente gosta de falar A gente já fala de paternidade De um tempo para cá A gente escreve sobre paternidade A gente canta sobre paternidade E pegar um projeto desse Para fazer Cara, foi muito bacana Foi muito legal E a gente espera Que isso dê frutos muito bons Gente, eu espero que vocês ouçam Que essa música ganhou o mundo, tá? E é isso Foi um prazer Espero que gostem E, velho Virou um projeto incrível Criou uma coisa enorme E aí A gente já tentando Já Pensei algum programa Para falar dela E virou um evento Essa música Um evento que Me orgulha muito Que me emociona muito Poder falar Para todo mundo Essa relação Que pessoas com deficientes São capazes de cuidar De outras pessoas Mesmo sendo cuidados Por elas Né? Porque, como diz a música Ser deficiente É não saber amar demais 25 de outubro Vai ser lançado Em todas as plataformas De stream musicais Vai ser lançado Um clipe E provavelmente A gente vai Divulgar ela Para mais lugares Espero que vocês curtam Guardam Essa data 25 de outubro Vai ser lançada Obrigado a todo mundo Que curtiu Que vai editar o vídeo Vai ter a Amanda A Piaçu Vai editar o vídeo Muita gente envolvida Logo lá Você vai saber Lão de todo mundo E o projeto Tá lindo Muito obrigado Quem cuida De quem Cuida Tchau Tchau Tchau